Olá, tudo bem? Como você está? Está tudo tranquilo? Então, viva! Aqui estamos nós, mais uma vez, tendo a oportunidade de trazer para vocês uma das plantinhas que compõem a nossa coleção. Na realidade, essa já é uma velha conhecida de vocês, que é a nossa Esmeralde Crawl. Exatamente, faz parte dessa família Crawl, que compõe a Golden, a Esmeralde e a Diamond Crawl. Então, esta, para mim, talvez seja a mais bonita da família, ou seja, a Esmeralde Crawl. Já estão com 14 meses de vida e hoje nós vamos ver como é que elas têm crescido e se desenvolvido. Se este tipo de vídeo, se este tipo de informação você acha que agrega a você um pouco mais de conhecimento ou se tira suas dúvidas ou até mesmo se lhe causa interesse, eu lhe convido a ficar aqui conosco, ver o nosso vídeo na íntegra e conferir como estão as nossas Esmeraldes no seu 14º mês de vida. Eu sou Salvador Adênio, eu sou Amaury Oliveira, mas muitos de vocês me conhecem apenas como Salvador Adênio e este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no universo das Rosas do Deserto aqui em nosso canal. Deixe o seu like e, o mais importante, compartilhe. Faça com que esta informação chegue mais longe, indicando este vídeo para um amigo ou, quem sabe, publicando nas suas redes sociais. Mas, chega de conversa e vamos ver como estão as nossas Esmeraldi Crawl em seu 14º mês de vida. Vem comigo! Muito bem, muito bem! Nossa vinheta já rodou, nós já estamos aqui de volta e o tempo passa muito rápido, né? Eu me lembro quando nós estávamos plantando essas sementinhas há 14 meses atrás e hoje já estão essas belezuras que nós estamos vendo aqui. Bom, nós estamos falando, nós falamos para vocês em quase todos os últimos vídeos que nós fizemos ou promovemos aqui uma poda folhear para que as plantinhas passassem o inverno sem grandes problemas. Nós podemos ver na Esmeraldi que as plantinhas já começaram a rebrotar. Isso tem problema? Não, isso não tem problema nenhum. Porém, eu não vou deixar que ela passe deste nível ou desta quantidade de massa vegetativa ou de folhas. Daqui para frente, o que ela emitir de folha, emitiu uma folha nova, a gente corta uma folha velha. Por quê? Desta forma, eu vou permitir que ela continue os seus processos através da síntese da luz, ou seja, da fotossíntese, mas não vou permitir que ela crie uma copa mais adensada e desta forma, esta copa não vai ficar muito molhada ou muito úmida, o que vai dificultar a ação ou a proliferação de fungos e bactérias. Esta é uma ação extremamente simples e que você pode não acreditar, mas ajuda demais a prevenir, como eu falei anteriormente, fungos e bactérias nas nossas plantinhas, o que pode terminar levando à podridão. Esta técnica funciona sempre no inverno em regiões que chove muito. Se sua região no inverno faz frio, mas é seco ou não chove, não é necessário você fazer esta poda folhear que nós fazemos aqui. Afinal de contas, estamos no Nordeste do nosso Brasil, que é um país que tem dimensões continentais, tem uma variação ou tem uma variedade climática muito grande. Então, nem sempre significa que o que eu estou fazendo aqui seja mais ou seja o mais aconselhável para que você faça aí. Vamos usar sempre o bom senso. Bom, temos aqui quatro Esmeralda Crawl. Então, vamos ver uma a uma, vamos analisar uma a uma rapidamente e depois a gente teste um comentário geral. Bom, vou começar com esta daqui. A Esmeralda Crawl tem algumas características singulares. Eu já falei aqui para vocês que existe uma briga, não vou dizer uma briga, mas uma confusão danada em relação a essa família, onde uns afirmam que se trata de uma tais socotrano, já outros cultivadores dizem que se trata de um arábico. Enfim, eu já me posicionei também, eu não vou entrar nessa briga. Bom, o que é que vai acontecer aqui? Esta plantinha tem como características primordiais emissão de um grande número de galhos no topo do seu caldex. Nós podemos ver que todos os exemplares têm esta característica. Obviamente que algumas vai fazer ou vai ter essa formação de copa e de galhos mais tardiamente do que outras. Essa daqui nós podemos ver que ela tem um galho predominante, depois de um tempo lançou mais alguns galhos e agora está lançando mais uma terceira leva de galhos. São plantas extremamente jovens, são bebezinhos ainda. Eu diria para vocês que por se tratar de uma planta quase que perene, são plantas que vão viver muito tempo, muitos anos, dezenas e dezenas de anos, quiçá centenas de anos. Então são plantas que começaram a engatear agora. São plantinhas que sequer atingiram a sua maturidade sexual, ou seja, não emitiram sequer a sua primeira floração. Então, ainda tem muito tempo para elas formarem esta copa magnífica que é uma característica da Esmeralda. Bom, vamos lá. Esta plantinha daqui, como eu falei, começou a emitir mais galhos agora, está com a copa bem mais formada. Porém, o seu caldex, como nós estamos vendo aqui, ele não é tão barrilado, ele é um pouco mais alto, mas é uma planta que está extremamente bonita. Não tem nenhum tipo de patógeno, caldex rígido, duro. Os seus galhos não me apresentam presença de nenhum tipo de praga. Também não vejo aqui nenhum tipo de problemas com fungos ou bactérias. Em outras palavras, é uma planta que está extremamente saudável. Brotações novas, algumas com um pouquinho de deformidade. Isso pode ser causado pelo próprio inseticida, fungicida. Eu não me lembro bem qual foi o último que nós aplicamos, mas estão todas as folhas verdinhas, sem presença de nenhum tipo de praga ou sem nenhum tipo também de patógeno. Vamos lá. Aqui do lado nós temos uma outra plantinha. Deixa eu alinhar essas duas aqui. Aqui do lado nós temos uma outra plantinha. Esta plantinha já tem algumas características diferentes da que nós apresentamos anteriormente. Vamos botar lado a lado, está vendo? Esta outra plantinha daqui, a mesma coisa, mas já tem o seu caldex mais barrilado. Nós podemos ver que já tem galhos com brotações secundárias, que também é uma característica da Esmeralda. É desta forma que ela vai adensar ainda mais a sua copa. Não vejo também nesta plantinha presença de nenhum tipo de patógeno e nenhum tipo de praga. É uma planta que vem se desenvolvendo melhor do que a nossa amiguinha que está aqui do lado. Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra coisa. Esta vem se desenvolvendo bem. Está lançando mais galhos, está brotando mais galhos. Emissão de galhos faz parte do desenvolvimento. Esta daqui, partindo desse princípio, tem uma quantidade de brotação de galhos secundários exuberante, muito grande. O que demonstra para mim que é uma planta que vem se desenvolvendo melhor. Isso não significa que a nossa amiguinha aqui do lado seja ruim, não seja isso, seja aquilo, de jeito nenhum. São tempos diferentes, desenvolvimentos diferentes da mesma variedade de planta. Isso acontece. Culpa da tal da genética. Mas vamos lá. É uma planta que está muito bonita. Como eu falei, não vejo nenhum tipo de patógeno, não tem presença de nenhum tipo de praga nessa plantinha. A mesma coisa começou a brotar. Nós vamos permitir que essas folhinhas fiquem, mas não vamos deixar que essa planta realmente ganhe uma quantidade muito grande de folhas para não adensar muito sua copa. Já explicamos isso o porquê. Olha só, é uma espécie extremamente muito bonita. Diferentemente da maioria das arábicos, caso você concorde que a família Kroll seja um arábico, ela não tem o crescimento de galhos muito simétrico. Não é uma coisa muito equilibrada. E muitas vezes a gente tem que intervir podando as esmeraldas por conta da quantidade de galhos que essa plantinha tem. Olha só, uma outra representante aqui, uma outra plantinha muito bonita. Caldex mais baixo, mais avolumado. Galhos partindo do topo desse caldex e com brotações secundárias. Da mesma forma que nós vimos essa amiguinha daqui. Diferença? Basicamente o seu caldex. Desse daqui mais baixo, desta daqui mais alto. Simples assim. Mas guardam as mesmas características. Muitas brotações secundárias. Não conseguimos ver nenhum tipo de patógeno. Não consigo também aqui identificar praga alguma nessa plantinha. Extremamente saudável. Muito bonita. Muitos galhos. característica, como eu falei, desta variedade. E aqui nós temos mais um exemplar. O quarto exemplar. Diferente também das demais. Se assemelha um pouco mais a essa pela altura do seu caldex. Caldex mais curto. Esta daqui é muito interessante porque ela me lembra também outra variedade que é a MK-MK. Este crescimento com galhos extremamente robusto no topo do seu caldex. Brotações secundárias, mas em menor quantidade. Continua emitindo novos galhos. E isso, gente, faz com que o caldex vá se alargando. Quanto mais galhos ela for soltando, mais gordo, mais avantajado vai se tornando o caldex para conseguir comportar este número de galhos. Tá certo? Então, se sua plantinha emite um galho, seu caldex é mais fino. Dois galhos é um pouco mais grosso, mas continua fino. Quando ela começa a emitir cinco, seis, dez, vinte galhos, ela realmente tem que avolumar, tem que alargar o seu caldex para comportar esses galhos. Nós podemos ver isso claramente nessa plantinha daqui. Então, caldex extremamente robusto, galhos também extremamente robusto. Dá para ver que ele é bem largo aqui na sua base e vai se afinando, formando um cone na sua ponta. Planta extremamente saudável também. Não vejo patógenos, não vejo toques avelodados, características normais da nossa esmeralda. Esta daqui é uma planta que eu tenho a preço muito grande. Eu acho ela simplesmente lindíssima. A família Kroll, como todas as três variedades que acompanham essa família, são plantas extremamente bonitas, exuberantes, que valem muito a pena você ter aí no seu espaço, na sua casa, na sua coleção. se você se interessar, ou caso se interesse por esse tipo de planta, por esse tipo de variedade, eu lhe convido a fazer uma visita à nossa loja. Lá nós temos sementes, geralmente, dessas variedades para você. Onde fica a loja? Nesse endereço que está aparecendo aqui embaixo. Venha tomar um café virtual comigo. Vou ficar muito satisfeito em lhe receber por lá. Não precisa comprar nenhuma semente, não, mas quem sabe você se interessa por alguma. Bom, aqui estão as nossas quatro esmeraldas. Elas recebem esse nome. Por quê? Porque o verde de suas folhas são tão intensos que foi comparado a essa pedra preciosa que é a esmeralda. Ou seja, o verde da esmeralda se reflete no verde da nossa esmeralda. Bom, espero que vocês tenham gostado de rever as nossas pedras preciosas aqui conosco. Espero que você continue acompanhando o seu crescimento e o seu desenvolvimento e os seus perrengues. Afinal de contas, de vez em quando essas plantas passam por algum tipo de problema, mas sempre a gente consegue contornar ou cuidar desses perrengues que as nossas esmeraldas passam. Bom, vou ficando por aqui, mas antes, é claro, eu tenho que mandar beijos para quem gosta de beijos, abraços para quem gosta de abraços e para quem é guloso. Para o guloso, você sabe que esse canal representa os gulosos, então para o guloso a gente manda muitos beijos e muitos abraços todos eles recheados com tudo que o universo possa oferecer de bom. Gente, vou deixar dois conteúdos para que vocês possam assistir aqui. Em um deles, nós vamos estar falando exatamente sobre essas preparações que nós fazemos no outono para a chegada do inverno. E neste outro daqui, nós vamos falar sobre o experimento que nós fizemos para recuperar parte das raízes de nossa rosa deserta. Tínhamos um rosa deserto que perdeu parte de suas raízes e nós estamos lhe mostrando uma técnica para a recuperação dessas raízes. Espero que você goste, assista e depois comentem para mim. Bom, então dessa forma eu me despeço, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui no nosso canal no lançamento de mais um de nossos vídeos ou quem sabe em uma das nossas lives que acontece sempre às terças e quintas-feiras às 20 horas no horário de Brasília. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima. Até a próxima. Bye, bye.